Fala galera do canal Mundo Big Trail, beleza? Mais um vídeo para vocês e hoje a pedido de um amigo que acompanha o canal, o Manuel, ele pediu para dar algumas técnicas de como a gente pilota na areia. Então assim, eu fiz o curso, mas eu não sou nenhum especialista, mas eu vou falar o que eu uso e dá certo, o que eu faço e costuma dar certo, beleza? Então assim, primeiramente a gente tem que lembrar, deixa eu botar a câmera aqui, primeiramente a gente tem que lembrar de desligar o controle de tração e o ABS, certo? Segunda coisa, a gente tem que baixar os pneus para andar na areia, eu gosto muito de deixar entre 20 e 20 litros, 18 e 20, certo? E depois vem o posicionamento da moto, né? Algumas pessoas ficam em pé e vão um pouco para trás. Já eu não gosto. Quando eu me posiciono um pouco para trás, eu me canso rápido, né? Eu me sinto mais confortável em pé, aqui no centro da moto, bem no centro, porque eu consigo jogar a moto para lá e para cá tranquilo, certo? Então assim, eu peguei uma estradinha aqui, está chovendo muito aqui, as areias estão compactadas, mas esse pedacinho de areia é um lugar que mal passa carro. Então eu vou fazer um vídeo aqui para vocês verem como é que eu tenho um molejo na areia, beleza? Outra coisa, assim, eu prefiro pilotar em pé, eu me sinto mais confortável pilotando em pé, mas vai ter aquele que vai preferir ficar sentado. E caso você não tenha tanta experiência, eu não indico que você pilota em pé. Comece sentado, devagarzinho, numa marcha, numa primeira, numa segunda e você vai pegando o ritmo. Quando a moto está em uma velocidade maior para andar na areia, é melhor, né? Mas para você iniciante, eu indico que você vá devagar, vá com calma para não se acidentar, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espero que vocês tenham visto a minha posição na moto, agora eu vou botar a câmera aqui e vou mostrar um pouco qual é a posição que eu uso. Como eu falei, algumas pessoas preferem ficar em pé e eu vou botar até uma imagem do Thiago que viaja comigo e ele pilota assim, um pouco para trás. Então, ele prefere ficar em pé e ficar um pouco para trás. Eu não gosto de ficar assim, porque eu pressiono muito a mão aqui e faço força. Algumas pessoas vão preferir ficar assim porque vai levantar também um pouco o pneu dianteiro e com isso ajudar a passar na areia. Como vocês viram aí, eu fico no centro da moto que eu consigo ter aquele molejo, beleza? Aí vai depender de cada um. O Aloysio, nessa última viagem, ele se sentiu muito confortável pilotando sentado, né? Vou também botar algumas imagens do Aloysio pilotando sentado. Mas eu não consigo pilotar sentado. E assim, outro dia eu vi uma discussão no grupo e a galera falando sobre... Sobre... Ah, pilotar em pé é para tirar foto. Não é. A gente pilota em pé porque é melhor para a gente. Beleza? Galera, outra dica muito importante na pilotagem é não estar olhando para frente aqui do pneu. Você olha lá para onde você quer ir. Beleza? Olha lá para o final, que aí eu tenho certeza que você vai embora. É uma coisa simples, mas muitos não fazem. Então, olha para lá, para o final. Para onde você quer ir, entendeu? E vai-se embora. Então assim, espero que tenham gostado, Manuel. Espero que tenham tirado alguma dúvida. É essa técnica que eu uso. Espero que tenha ali ajudado de alguma forma. Não só você, como a quem quiser. Beleza? Até mais. Fica com Deus. Tchau. Obrigado.